O mutirão de cirurgias que começou nesta segunda-feira vai encerrar seus atendimentos amanhã. A ação, que faz parte do Programa Saúde Sem Fronteiras da Secretaria de Saúde do Estado, está sendo realizada no restaurante popular de Lauro de Freitas, das 7 às 17 horas, ofertando 200 atendimentos por dia. O coordenador Deleon Francisco dá mais detalhes sobre o mutirão. É a nossa segunda vez aqui em Lauro de Freitas, a primeira vez batemos o recorde do mutirão de cirurgia do Estado da Bahia. Fizemos mais de mil cirurgias aqui em Lauro de Freitas. O paciente precisa ter um diagnóstico prévio de vesícula, hérnias, umbilical, anguinal e epigástica, esterectomia, que é retirada total do útero e tireoide. Precisa ter os exames de sangue pré-operatórios, hemograma, orelha, creatinina, UTP, TTP, A e glicemia em jejum, todos com validade de 6 meses. Além desses exames, todas as mulheres precisam fazer esterectomia, que é retirada total do útero, o preventivo com validade de 1 ano. Aí vem aqui no mutirão, onde ele faz o ultrassom, o eletrocardiograma e o raio-x, passa pelo nosso cirurgião, que vai avaliar esses exames deles. Eles aptos, começam a marcar a cirurgia agora dia 8 de novembro, no Hospital Jorge Novis. Aqui na carreta, ele já sai com a data marcada da cirurgia, o local e o horário.